O programa de mídia falando aqui diretamente do 1º Maio Mostra Moda Sesc Aqui no Sesc de Juazeiro do Norte E quem está participando desse grande evento é a Pura Intimidade E ela que é a estilista da Pura Intimidade, Azerina Monteiro Tudo bom Azerina? Tudo bem Azerina, como é a participação da Pura Intimidade nesse evento? Olha, é muito importante a gente estar nesse primeiro ano A gente abrindo esse evento no Sesc É muito bom, é muito interessante A Pura Intimidade que já tem 21 anos Já está aniversariando hoje Ela faz aniversário no mês de Maio Agora a gente está fazendo 21 anos Na maioridade, né? Estamos aí lançando a nossa nova coleção Glamour Indiano Isso Mostrando para a galera Foi a primeira a desfilar abrindo com o pé direito esse evento Ah, com certeza Quem sabe até no futuro se tornar uma tradição, né? Eu espero que sim A Pura Intimidade está há 20 anos no mercado E a gente espera que a gente passa mais 20, 21 anos E muitos anos Então convido o pessoal aí de casa Dá uma passadinha na Pura Intimidade E como elas vão ver aqui no desfile E conquistar esse glamour indiano É, eu quero convidar o pessoal de casa Para vir nas nossas lojas Nesse mês de Maio A gente está com promoção Que é o mês das mães A gente está com o mês de toda promoção No mês de junho a gente está lançando a nossa nova coleção E assim, a nossa coleção está belíssima Então quem vier não vai se arrepender Então obrigado, Azelina, pela participação Obrigada Amém Então é isso aí Pura Intimidade Mais tentadora que a nudez Como você viu aí no desfile das meninas Não perca Vá na Pura Intimidade Localizada na Avenida Padre do Cícero, número 9 Perto do Hiper Bom Preço Telefone para contato 3512 1070 E também tem a loja do centro Pura Intimidade Telefone para contato É o 3587 3999 Programa Multimídia Fique ligado E não sai daí Fique ligado Don't you know You'll spend me out of control Waking through the sunlight Damn, this love is skin tight Baby, come on Booming like a bass drum Spucking up a rhythm Baby, come on Black my world until the sunlight Make this dream The best I've ever known Baby, dancing in the moonlight Take me down like I'm a domino Every second is a highlight When we touch, we'll never let me go Baby, dancing in the moonlight Take me down like I'm a domino You got me losing my mind My heart beats out of time I'm seeing Hollywood stars You're strumming like a guitar I can taste the tension like a cloud A smoke in the air Now I'm breathing like I'm running Cause you're taking me there Don't you know Don't you know Just put me out of control Ooh, 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 ooh We can do this all night Damn, this love is skin tight Baby, come on Ooh, 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 ooh Booming like a bass drum Spucking up a rhythm Baby, come on Jello Jello L-o, L-o We downtown L.A. Ghetto She got a ass on her pillow Girl, shake that A Jello Girl, shake that A Jell-O, girl shake that A Jell-O, girl shake that A Jell-O, Jell-O, Jell-O Yeah, Ola, Yo Ma I'm on the east side, coolin' with my chola Now we at the bar, granola Get the honey with the cherry tree cola Yeah, let's get closer Turn around, spread it out Yoga, make the kid turn right Yeah, the diamond in the light And we're standing side by side As a shadow crosses mine What it takes to come alive Just the way I'm feelin' And I just can't deny But I've got to let it go We found love in a hopeless place 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 Yeah, I've got to let it go Thought wewn in a hopeless place Take care, take care, take care O programa multimídia aqui diretamente do Sesc, diretamente do 1º Maio Mostra Moda Sesc. Vamos falar um pouquinho com ela, Kelly N. Maia. Ela vai falar um pouquinho sobre esse festival, sobre esse evento, como é que está sendo esse evento e também vai falar um pouquinho sobre o Satédi. Muita pessoa não sabe o que é, Kelly N. Você é vice-presidente do Satédi. Tem como dar uma explicação para o pessoal de casa o que é o Satédi? O Satédi é o Sindicato de Artistas e Técnicos em Espetáculos, de versões do Estado do Ceará e ele abrange, inclusive, a categoria de moda. E o Satédi tem a função de profissionalizar os artistas, os modelos, tem a função de fazer com que essa categoria se solidifique enquanto é profissão. Então o Satédi está aqui para dar mais esse apoio. Os modelos que estão aqui estão em processo de tramitação para tirar seu registro profissional. Então eles estão tomando consciência de quanto essa categoria precisa se unir, e precisa se profissionalizar para que aconteça mais e mais eventos no porte, como foi esse, com tanta gente, lojas de respaldo na região, fazendo um desfile como esse, em uma empresa como é o Sesc. Então o Satédi está aqui para mostrar que as categorias, como a moda, como o teatro, como a dança, tem que se profissionalizar sim e tem que fazer valer seu direito. E está aí a prova, um trabalho maravilhoso, como foi feito hoje. E o que é preciso para se profissionalizar de acordo em cada evento? Músculo, ator, modelo? A gente vai estar fazendo uma banca, uma palestra de legislação, que é um dos procedimentos aqui no Sesc, no dia 10, às 16 horas da tarde. E também o presidente do sindicato vai estar aqui. E nessa palestra a gente vai dar maiores explicações sobre os procedimentos necessários para você providenciar seu registro profissional. Porque esse registro tem validade nacional. Em qualquer local que você chegar e apresentar, ali você está atestando que você é um profissional da área capacitado. Então fica o convite, quem quiser pelo menos tirar maiores dúvidas, pode comparecer aqui no Sesc Juazeiro, no dia 10, quinta-feira, às 16 horas da tarde. Kelly, sobre o evento de hoje, pode se tornar uma tradição no futuro? Com certeza. Eu acho que tem tudo para crescer. Foi um evento com um bom número de público, os modelos muito bonitos, muito bem colocados, uma estrutura bacana e tem tudo para se tornar mais uma tradição aqui no nosso cariri. Por que não levar isso aqui para mais longe, né? E com grandes marcas também apresentando hoje. Com certeza, com certeza. Muito bonito, muito bonito. Parabéns a todos. Helena, obrigadíssimo pela participação hoje no programa. Obrigada a vocês. Então tá certo, obrigado. E você não sai daí, fique com imagens. No 1º maio, mostra a moda Sesc, aqui no Sesc Juazeiro do Norte. Não sai daí, fique ligado no programa multimídia. O programa multimídia aqui na cobertura do 1º maio, mostra a moda Sesc. E não poderia faltar ele, o organizador do evento, ele que tá à frente aqui do Sesc, o Paulo Damasceno. Tudo bom, Paulo? Tudo bom. É um prazer. Você viu o Casa Lotada, né? Sucesso total. Lançamento de coleção, fantástico. Tô muito feliz com o resultado do trabalho do Silvio. Muito bom mesmo. Dá para se tornar a tradição, Paulo, desse evento? Com certeza. A proposta é essa. Que o Sesc passe a ser uma casa de... Assim, eu digo que o Sesc Juazeiro é uma instituição de vanguarda. A gente tá sempre à frente, fazendo coisas novas, coisas diferentes. Nós temos a nossa própria marca, que é o Sesc Mania, que desfilou, fechou o desfile. Então, a nossa intenção é essa mesmo, que a casa acolha grandes eventos de moda, desfiles. A gente tem pensado nisso com muito carinho. Nós temos hoje 7 mil alunos só na parte de esportes. Então, alunos que é consumidor dessa moda, da marca, desses elementos. Então, acho que a gente tá acertando o caminho. E hoje, foi o esperado hoje? Com certeza. Eu tô feliz. Aliás, eu digo que foi mais do que o esperado. Por quê? A casa lotada. Um show de efeitos, efeitos de luz, modelos maravilhosos, lindos. E eu não sabia que Juazeiro tava nesse nível, né? De coleções, assim, pra desfilar no eixo Rio-São Paulo. Eu fico muito feliz com isso. Eu tava conversando agora há pouco com o Kelly N, a minha amiga Kelly N do coração, né? Do Satete. E, assim, a proposta, assim, a gente tem aqui, nós temos produção de couro, produção de moda esportiva, moda praia. Tem tanta coisa interessante que o Juazeiro, que o Cariri tem que começar a pensar daqui. E ser, não só levar os nossos elementos, mas também criar uma escola de moda, aproveitar o potencial que nós temos desses modelos aqui. Hoje, nós temos um modelo brilhando nacional e internacional, que é Suyane, que tá brilhando aí. Quantas outras não surgirão a partir desse movimento? E de outros movimentos que surgirão, com certeza. E a gente tá aqui pra ver esse apoio. Eu tô muito feliz. E o Sesc também tem sua marca, que é o Sesc Mania. Fala um pouquinho dessa marca pra gente. Pronto, nós temos uma loja, assim, como nós temos 7 mil alunos, é uma marca criada no estado do Ceará. Então, cada Sesc tem essa loja, que nós chamamos a lojinha Sesc Mania. Onde a gente tem, a gente vende produtos ao qual a gente atende dentro das modalidades. Moda academia, moda praia, moda piscina. A gente tem bolsas pra viagem. A gente tem vários elementos. Venha visitar nossa loja, a gente tem muitas coisas interessantes, coisas bonitas, como vocês viram no desfile. E a gente não vende só para alunos, a gente vende também para a clientela de um modo geral, porque a gente tem coisas maravilhosas. A nossa intenção é seguir num valor bem cômodo. Abaixo de mercado, eu quero dizer isso, assim, de primeira mão. Mas a nossa intenção é atender a nossa clientela interna e externa, que hoje, assim, vem pra piscina, tem uma bolsa que dá todo esse suporte. Tem um maiô, tem biquíni, tem sunga, tem touca, tem material pra ginástica. Enfim, tem uma infinidade de produtos que você pode vir depois conferir visitando a nossa loja. Paulo, obrigado pela participação. Como sempre, muito bom falar contigo. Também essa parceria entre o Sesc e o Multimídia, que dure pra sempre isso aí. Com certeza, assim, é uma relação que nasceu e que, assim, a cada flash, a cada movimento, a cada sucesso, o Multimídia tá cobrindo. E hoje eu atribuo o sucesso do Sesc Juazeiro, além das nossas competências, a veiculação do programa Multimídia, que tem feito isso, assim, de forma maravilhosa. No momento em que a gente mais precisa, o Multimídia tá com a gente. Então, sucesso total, eu agradeço a equipe do Multimídia, Marcelo, um abraço, não está aqui hoje, mas mandou você, muito bem representado. E, assim, atribuo o sucesso do Sesc Juazeiro ao Multimídia. Então, você que tá nos escutando, pense bem nisso aí. Eu gosto, meu olhar é um olhar de águia. Então, assim, eu percebo quem é que pode fazer e transformar a marca. E o Multimídia tá transformado nessa marca Sesc, dominando o Cariri. Isso é muito bom. Obrigado, Paulo. E você que tá em casa, não sai daí. Fique agora com imagens do 1º Maio Mostra Moda Sesc, em transmissão aqui do programa Multimídia. Não sai daí, fique ligado. Multimídia tá transformado nessa marca Sesc, em transmissão aqui do programa Multimídia, Marcelo, um abraço, não sai daí. O programa Multimídia falando aqui diretamente do 1º Maio Mostra Moda Sesc. Vamos falar um pouquinho desse evento, que quem sabe até no futuro tornar uma tradição. Elas que estão organizando esse evento, que é a Kaline de Souza e a Débora Bonfins. Tudo bom, Kaline? Tudo bom, André. Fala um pouquinho desse evento, como foi a organização desse evento? Foi maravilhoso e eu agradeço primeiramente ao Silvio, que é dessa oportunidade que a gente tá hoje organizando esse evento. Não pode esquecer do Silvio também. Débora, fala como foi a escolha das marcas pra participação desse evento. Então, a gente já tá com, a gente tem arraso também na lista, a gente tinha multimídia, a gente tinha toda uma imensidão de lojas, mas como a gente tem a multimídia próximo da gente, próximo do Sesc, tem todo um trabalho, então a gente procurou essas lojas. Então, foi um prazer estar trabalhando com elas, tem peças maravilhosas. Na próxima sexta-feira, dia 11, estaremos também com outras lojas aqui no Sesc. Fala agora com ela, a Camila, ela que é irmã da Kaline, né? Parecida até demais. Camila, fala um pouquinho, tá sendo esperado esse evento? Tá sendo esperado muita coisa boa, graças a Deus. Os modelos são maravilhosos, o Silvio também com a produção dele, maravilhoso. A Daphne também, que está com a gente. A gente também organizando, foi muito bom, tá sendo proveitoso demais. A Daphne também, que está com a gente. Tchau, tchau.